Então, vou tudo que eu vou criar dois lugares além de produzir para você, para poder fazer o futuro do projeto que eu expliquei, tá? Bebouro, pessoal? Então, vai ter duas voltas, tá? A primeira volta, a primeira volta, vai ter uma coisa que eu vou fazer aqui. Então, quando eu vou fazer aqui em baixo, vai ter uma coisa que eu vou fazer aqui em baixo. A primeira volta, a primeira volta, a segunda volta, vai ter uma coisa que eu vou fazer aqui em baixo, vai ter uma coisa que eu vou fazer aqui em baixo. A segunda volta, a segunda volta, vai ter uma segurada. Vamos lá, pessoal? Ah, a primeira volta, a primeira volta, a segunda volta, vai ter uma segurada com um fome, tá bom? E aqui, na chegada, a segunda volta, vai ter uma segurada com um fome também. Depois, a segunda volta, vai ter um fome. E aí? Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.